Saudações, queridos amigos, ouvintes e colegas do BlastCast, eu sou Alexandre Galvão Xelão, e este é o primeiro episódio da temporada 2020 do BlastCast. Sejam todos muito bem-vindos! E para ficar mais legal ainda, estamos aqui com o nosso time de profissionais amadores, ou amadores profissionais, vocês definem aí, vocês vão achar melhor, completo. Estamos aqui com o Filipe Fernandes. Opa, feliz 2020 galera, e este ano eu só quero jogar BlastCast parte 2, talvez o PS5. Tomara que ele não atrase de novo, porque está cheio de jogo atrasando. Estamos aqui também com o Jonathan Moreira. E aí galera, aqui é o Jonathan, e se eu conseguir comprar um PC novo este ano, já vai ser muita vantagem. Vai ser uma vitória, né? Vai. Entra naquele programa Minha Casa, não, Minha Casa não, meu PC e Minha Vida. Estamos aqui também com o Lucas Nighthawks Marins. E aí galera, que é o Lucas Nighthawks Marins e não feliz 2020 ainda, estou aqui em Salvador ainda em 2019, sabiam? Ah, é porque não passou o Carnaval ainda, né? É, a questão é depois do Carnaval. E estamos aqui também com o Papai do Ano, estamos aqui com o Thiago Perna. E aí, valeu galera. Eu vou pedir inicialmente desculpas aí que eu faltei uns BlastCast, mas eu virei pai recentemente. De novo? De novo, né? E a moral da história é que ser pai de dois da XP dupla, viu? Tenho certeza. E por último, mas não menos importante, estamos aqui com o segundo piloto do nosso Meca, o nosso... Como é que é o nome do bicho lá? Do nosso Jäger. Jäger. Gabriel Jax. Uau! É isso aí, 2020 a 12 mil a por hora agora e vamos embora. Então, se você já acompanha o nosso podcast desde o ano passado, seja muito bem-vindo novamente. Se você está começando a ouvir o nosso podcast agora, seja também muito bem-vindo. Este podcast aqui conta com as nossas opiniões amadoramente profissionais sobre notícias e fatos que ocorrem na indústria de games no Brasil e no mundo. E é publicado a cada duas semanas no Game Blast. Mas você também pode acompanhar os nossos episódios diretamente pelo Spotify. Basta procurar por BlastCast no Spotify, clicar em seguir. E a cada duas semanas sempre tem um episódio disponível para poder você ouvir lá. Se você quiser interagir diretamente conosco, no Game Blast tem um link para o nosso grupo no Telegram, onde você pode entrar e interagir diretamente com a gente e com o nosso bot que vive on fire quando ficam postando notícias adoidado, como por exemplo, essas duas últimas semanas que eu fiquei estarrecido, porque janeiro com muita notícia é sinal que o ano vai ser daquele jeito. E já temos altas notícias. Já, já temos aqui. Nós geralmente selecionamos quatro, de quatro a cinco fatos para comentar no episódio. E no episódio desta semana nós temos o seguinte. Nós vamos falar sobre o filme de Uncharted, que ainda não aconteceu. Está uma verdadeira novela para esse filme acontecer. Provavelmente não vai, por isso que vive sendo notícia. Vamos falar hoje também sobre dois jogos muito aguardados para este ano, que já foram adiados. O ano mal começou e dois jogos já foram adiados. Logo, se você está vendo aí na capa um deles, você já sabe qual é. Se você acompanha as notícias lá no Game Blast, você também já sabe quais são os dois jogos. Outra coisa que nós vamos falar sobre a Playstation, que não vai esse ano de novo para E3. E um dia depois o Phil Spencer chegou assim. Ah, Playstation não vai? Então o Xbox vai. Para deixar que a gente vai lá e a gente cobre o buraco. E vamos falar também sobre o pior de dois mundos que finalmente se encontraram. DLC e Pokémon. Para a alegria do Jonathan e do Lucas. Né? Ah, meu Deus. Para a nossa também, porque a gente tem o que meter por água. Para a nossa alegria. Vivendo o clássico meme brasileiro. Eu sou neutro nessa história aí. Eu tenho meus... É, aí está vendo? É assim que funciona o Estado Democrático de Direito. Tem os a favor, tem os contra e tem as abstenções. Ô, Pernar, a gente tem os prós e os contras. A gente tem um episódio só disso. Com a melhor definição possível de DLC. Mas é porque o problema deles é o Pokémon. Só para acrescentar esse episódio ficou uma delícia. Tá bom, né? Então, dito isto, o primeiro podcast de 2020 começa agora. Agora. Welcome to your doom. Something tells me I'm not gonna like this. What is a man? Sonic's the name, speeds my game. Let's go. Ha ha! Marry me with my money. I am the God of War. Some people fucking do it. I cut off heads. Nerf this. Alguém tem alguma, assim, aproveitando aqueles famosos dez minutinhos de assunto off-topic, que estão meio que virando rotina aqui nesse programa? Alguém tem, assim, alguma curiosidade sobre o que acabou fazendo nesse fim de ano? Nessa virada? Agora, no início? Eu tenho. Por favor, compartilha. Eu tenho. Eu assisti, como muitos de vocês, o último episódio de Star Wars. Que foi bem controverso. Mas eu não vou falar muito, porque eu acho que isso rende um programa inteirinho sobre Star Wars. E rende inúmeras conversas e discussões. Mas eu gostaria de fazer um grandíssimo elogio a uma grande edição aí ao universo, que foi o seriado Mandaloriano, né? Sim, Mandalorian. Que não estreou oficialmente no Brasil, mas a gente viu o jeito, né? É, eu vi pelo YouTube, sabe? Eu paguei. Eu não vi. É mentira. Mas assim... Pelo YouTube, a docentagem... Eu tava tentando encaixar. Tava tentando encaixar. Ah, deixa. Conseguiu. Mas assim, cara, que seriado bacana. Eu me senti totalmente imerso, assim. Mergulhei no mundo de Star Wars. Cara, eu adoro aquele tipo de história que foi contado. Adoro mesmo. Cara, eu tô assistindo aquele trem e eu falei assim, cara, isso é Star Wars. Isso é Star Wars. Não, o Neo tudo que eu gosto, sabe? Star Wars temática, assim, do espaço, fantasia, western, sabe? Misturou tudo ali. Eu falei assim, caralho, que bacana isso aí. Aí eu fiquei muito satisfeito com o seriado. Vale a pena. Como deve ser. Como deve ser. This is the way. Pois é. E tenho dito. Foi a segunda melhor coisa de Star Wars que surgiu depois que a Disney comprou. A primeira foi Rogue One. Sim. Alguém mais tem alguma coisa? E temos o bruxo também, né? Ah, sim, o bruxeiro. A série do bruxo. O bruxo, acho que tá... Por mais que todos amemos Star Wars, acho que bruxo... Bruxo, é. Acho que... O bruxo... É, dá um trancado pro seu bruxo. Não, pera aí, pera aí, só um pouquinho. Pera aí, deixa eu colocar a música de fundo aqui, porque essa não é. Aí pronto, agora pode continuar. Foi uma ótima adição também, a série do The Witcher. Foi surpreendentemente bom. Eu esperava que fosse bom, mas não esperava que fosse... Assim, eu já esperava que eu fosse gostar, mas eu acho que eu gostei muito. Mais do que eu esperaria, do que eu que iria gostar, sabe? Cara, pior que a apelação sexual de peitinho e putaria é muito no comecinho, estilo Game of Thrones mesmo. Lá bem no comecinho e depois, puff, desaparece. Mas o seguinte é, porque também não é o foco do jogo. O jogo não é só putaria. Os livros também, né? E os livros, né? E o jogo também. Por mais que tenha putaria também no jogo. Sim, mas é ocasional e opcional. Não é um negócio que é enfatizado. Então, o que foi enfatizado realmente foi a história. Lembrando que o Hank Evil, ele é fã já de The Witcher. Ele já jogou e leu tudo. Jogou e leu os livros. Então, ele acho que era a pessoa mais... Adequada. A interpretação dele tá bem Geralt mesmo. Você nota que ele fez o possível pra ficar bem parecido com o Geralt. Tipo, aquela cara cisuda. Aquele jeito meio turrão. Quase aquele jeito reclamando, tipo, porra, eu vou ter que ajudar... Ai, desculpa. Eu vou ter que ajudar esses caras aí que estão fazendo lambança. Ah, que droga. Quase que ele fala também, meio que resmungando. E fala pouco. Então, tá bem Geralt mesmo. Cara, mas você falou dessa questão de falar pouco. A melhor cena, a hora que ele fala... Olha o spoiler, hein? Não, é um negócio... Tipo, não é spoiler. Eu tô de boa. Tipo, é uma frase que ele fala com a Yennefer, né? Que ele vira e fala... Eu já falei mais em cinco minutos com você do que em uma semana em terceiro. Ah, pior, tem isso, né? Cara, esse Geralt me representa, cara. Porque eu queria... Eu queria não falar com as pessoas. Eu só queria, assim, antes de... Eu tô vendo ele com muita calma. Antes de fechar esse mini tópicozinho que a gente abriu, eu só queria comentar uma coisa. E a representação do Carniceiro de Blaviken ficou maravilhosa. Porque, assim, sempre tem algo... Sempre assim, pelo menos no jogo, que eu... Eu não li os livros, mas eu joguei o 3 fervorosamente. Aí tinha sempre uma citação sobre... Ah, o Carniceiro de Blaviken, não sei o quê. Aí, assim, tem um glossário no jogo, você lê alguma coisinha ali e tal, não sei o quê. Mas quando mostrou isso na série, aí eu falei assim... Caraca, então foi isso que aconteceu, né? Tem a referência ao... Não, é, e no primeiro episódio tem uma referência à Caçada Selvagem. Eu já fiquei assim, nossa, velho, já tô falando da caçada no primeiro episódio. Para, velho, devagar. Eu li nos Instas da Vida aí que a segunda temporada vai ser muito mais focada no jogo. É porque essa primeira temporada... Ali a temporada vai ser linear também. Porque o pessoal vê que ficou meio... É, o pessoal reclama demais, mas... É porque a gente, primeira temporada, calma, tá começando, velho. Se fosse na... Cara, teve gente reclamando, mas provavelmente tem gente que não conhece o personagem reclamando da atuação do Encamio, que ele não tem expressão. Ah, vai tomando... O bruxo, ele é dessa forma, cara. Ele... Na própria série ele fala, não, ele não sente nada. Ele é só um cara que, né, que é o trabalho dele. Deu um trocado pra ele e pronto. Mas isso é boa parte por causa dos experimentos, não? É por causa da transformação dele. É, as mutações. E eu vou falar rapidão, antes que o Shalom me corte, que eu tô jogando Mario & Luigi Superstar Saga em japonês. E o título em japonês é Mario & Luigi RPG. Eu achei muito legal, porque é um sucessor espiritual do Mario RPG. Então é bem legal isso. Tá bom, agora pode me cortar. É, beleza. Este foi o momento comentário aleatório do episódio de hoje. O que é isso? Então vamos agora para o nosso primeiro tópico Da nossa pauta que não existe Que é o seguinte Já que estávamos falando aqui de TV e cinema Dentro do tópico de cinema Temos mais um episódio da novela do filme do Uncharted Que quer acontecer, mas não consegue acontecer E já está com a Sony E a gente já está no... Não deveria acontecer Não, já está naquela fase Não, para que já está feio Para que já está chato Não uma peada Porque assim, só tem duas coisas definidas Só tem três coisas definidas nessa história Primeiro, a Sony quer fazer um filme do Uncharted Segunda, o Tom Holland O Homem-Aranha Ele foi escarrendo e ele vai ser o Nathan Drake E a segunda E o Mark Wahlberg vai ser o Sony Que antes ele era cotado para ser o Drake É Vem, vai ser cagado Não, primeiro Primeira coisa que a gente... Olha só, deixa eu só dar um contexto aqui Da notícia que a gente está dando Virou notícia novamente A questão do filme do Uncharted É pelo seguinte Que já passaram na mão de seis diretores E todos os seis Ah não, não quero mais trabalhar com esse negócio aqui Está muito bagunçado Não dou conta Tchau, valeu, obrigado Desculpa qualquer coisa Aí a Sony já está cogitando Jogar o filme para... Na direção do... Esqueci o nome agora Mas é o diretor do filme do Venom Aí a justificativa da Sony é o seguinte Não, já é um diretor que já é da casa Já trabalhou com a gente Sabe como é que funciona A gente gosta dele Ele gosta da gente Eu acho que vai dar certo Fez um caramba de dinheiro Ruben Fleischer Ruben Fle... Isso, Ruben Fleischer Isso Ruben Fleischer Parece o nome de golpe de Street Fighter Ruben Fleischer O contexto aqui é o seguinte A Sony está cogitando Não foi confirmado ainda Mas é quase certo que deve confirmar Às vezes até no dia da publicação desse episódio Já confirmou alguma coisa A gente não sabe Mas enfim A Sony está querendo escalar o diretor de Venom O Ruben Fleischer Para poder dirigir o filme do Uncharted E assim Cada vez que eu vejo uma notícia desse negócio Ainda mais do estágio É o que a gente estava comentando agora Gente, para que está feio Está chato já Esquece isso aí Deixa Filme de jogo Filme baseado em coisa de videogame Geralmente dá ruim Olha o Tomb Raider Olha a merda que ficou aquilo lá Deixa só aquele Esse ano já tem o filme do Sonic Já está bom Não precisa de mais nada não Deixa Filme de jogo para mim Foi só o Silent Hill O melhor filme baseado no jogo Que existe até hoje Mortal Kombat Mortal Kombat Cara, tem três filmes Tem Qual deles? Tipo Você citou Mortal Kombat Mas para mim é o primeiro Silent Hill Que eu não vi os outros dois Esse é muito bom Esse é muito bom Cara, mas eu amo O segundo também é bom O Prince of Persia É muito bom, cara Muito bom Cara, se eu te disser que eu nunca vi O Príncipe da Persia Você acredita? Ah, eu não gostei não Ah, como assim? É legal Quando alguém vira e fala assim Ah, você já assistiu o Príncipe da Persia? Eu tenho que parar por um momento Porque eu geralmente Eu confundo Não sei porquê Mas eu confundo com aquele do John Carter Caraca Caraca Ah, é porque não Deve ser porque o personagem lá Tem um estereótipo parecido com o do Príncipe Saca? É o mesmo traço na verdade Só concordar por um minutinho O Príncipe da Persia eu gostei do ator Que é o Jake Gyllenhaal Eu achei que foi bem escalado Eu gostei da adaga do tempo Do poder dela Eu gostei da ideia inicial do filme Mas o final, assim O jeito que ele terminou Eu achei que foi muito clichê Ah, mas ele ficou na zona de segurança ali Mas é muito bom, cara Tipo, pra um filme baseado em jogo Eu tô falando É um ótimo filme Não, eu não digo muito bom Não, muito bom Você tá exagerando Muito bom é Mortal Kombat Muito bom é Mortal Kombat Ele tá bom Ele tá bom Ele tá tipo os Tomb Raider Não, o cara não é cagado demais Não, não, não Beleza, Angelina Jolie Linda, maravilhosa Peitão O filme, o primeiro O segundo Mas, cara Angelina Jolie é assim Ela é uma boa Lara Croft Mas ela é uma ótima Malévola É uma ótima Malévola Uma Malévola é muito melhor Do que ela como Lara Croft Pois é Sabe aquele É ruim, mas eu gosto É o Super Mario Bros Eu amo aquele filme Nossa Cara, é ruim Eu sei Você gosta daquela porcaria? Eu sei que é ruim Eu sei que é horrível Mas eu gosto, cara Dá licença É meu É uma Não faz isso Tá melhor do que eu Com o Mega Man Detalhe, detalhe Ele passa na minha regra Tem filme Que é tipo Tem filme que é tipo Yu Yu Hakusho Só salva se for Assim, fica melhor ainda Se for dublar Memória afetiva É Cara, é Igual o filme do Street Fighter O filme do Street Fighter Cara, que droga Eu não acredito que eu falar isso Mas assim Ele dublado Nossa, é muito ruim Ele até vai Porque tem a clássica cena do Sagat Doido de pedra Cara, eu não lembro disso não É o tipo de coisa que só tem Em versão brasileira Herbert Richards da vida Gente, não tem que lembrar sério Do Mario Em que ele fala Eu não vou pular Não tem como O Mario falando que não vai pular Non existe Cara, mas é um negócio A minha memória Do filme É de quando eu era criança Eu assistia Mas depois eu assisti Depois de velho E continuei gostando Porque eu sabia que era tosco Então o filme do Super Mario Ele passa fácil Na regra dos 15 anos Pra você Na minha passa Na minha Caraca É igual eu falei Pra mim passa Os do Tomb Raider Porque Cara, você pega os do Tomb Raider Eu só vi no cinema Nunca mais assisti de novo Caraca, no cinema Eu já vi várias vezes Eu gostei Eu também deixo passar O Tomb Raider novo A ideia ali até É, mas ela não tem cara De Lara Croft Sei lá O foda é que ela não tem Cara de Lara Croft Ela tem Ela tem cara De aventureira Mas não tem de Lara Croft É a Dora Aventureira Do futuro Isso Ela tá muito redondinha Né Pra uma Lara Croft Pra quem cresceu Com Playstation 1 É Pois é Os cara tá achando Ela muito redonda Ela é quadrada Só A batata que minha mãe Descasca Versus a minha batata Tá ligado que No jogo original Olha, no original não No jogos mais novos Do Tomb Raider A dubladora da Lara Era uma atriz pornônica Tá, e daí? E daí é que ela sabe gemer Eles chamaram essa atriz nova Porque ela sabe gemer Você vai ouvindo o filme Toda hora que ela tá lá Mas ela fez É atriz de corpo também Pra fazer mock-up Ou não? Só a voz Fez atriz de corpo também Ela fez É porque aí já é Uma outra coisa Um outro tipo de trabalho Aí tudo bem Não, não Eu tô falando Que ela foi atriz pornô Assim por brincadeira Isso era uma piada Ah, sério? Eu achei que era sério É, eu também achei que era sério Eu também achei Eu tava pensando Que a menina A menina nova Eu tô aqui, Malu 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 Eu tô pesquisando Pra ver quem Qual o nome da mulher, velho Tô pesquisando aqui, Jock Eu tô Pior que eu vi, cara É uma menina muito bonita E... Só que assim Esse filme novo Da Lara Croft Passa Se você comparar Com um jogo novo Que é uma origem Coisa e tal Pelo menos no jogo Você sente um pouquinho Mais de De apelo Quando, por exemplo Ela vai matar Pela primeira vez Que ela fica Ah, meu Deus Me desculpa Tá certo Que assim Ah, meu Deus Me desculpa Aí você jogando Trrrrrr Então ela não ficou Tão abalada Assim Mas você sente Que a pessoa se abalou Por ter matado alguém No filme rola a mesma coisa Então Tem umas coisinhas ali Tem, não Esse novo Esse origem Não é ruim Mas Também não é bom Saca Prince of Persia é melhor Também não é bom Mas vem cá Vem cá Vem cá Mas assim Beleza Tudo isso já passou Deu certo A maioria deu errado Mas sobre esse filme Do Antichargers Cara Eu fico assim Meio Meio receoso Porque assim Antichargers É uma franquia Que eu gosto muito Gabriel também Que eu sei Eu Praticamente todo mundo aqui Eu sou Cara Eu mesmo Sou muito fã Do Do Nathan Mas cara O Sullivan Pra mim É o melhor personagem Que tem E eu tô no medo Desse negócio E quando a gente Jogou o 4 O medo que a gente tinha Que era o Sully Que ia morrer Pois é cara Nossa Aí eu fico pensando assim Beleza É o Homem-Aranha Alton Howard Que vai fazer o Nathan Aí tem o Mark Nossa O Mark Wahlberg O Mark Mark Que vai fazer o Sullivan Puta merda Desculpa Desculpa Mas isso Isso expressa A sinceridade Do que eu tô sentindo Nem o Tom Com relação a isso Entendeu Não parece Cara Eu vejo o Mark Wahlberg Só me vem Max Payne Na cabeça Que matou o Max Payne A melhor franquia Que matou o Max Payne Max Payne A morte de Max Payne É o no 2 Aquele do Max Payne Cara Agora deixa eu fazer Um adendo aqui O Max Payne Pra mim Foi Por muito tempo O melhor jogo De tiro Já feito E Cara É indiscutível O Phil O Phil Deve concordar Em partes Comigo Com certeza Adendo do adendo Eu comprei os 3 Max Payne Valeu Gabriel De nada Agora Quando saiu o filme do Max Payne Eu não tinha É engraçado Porque quando Eu tenho o primeiro Max Payne Original Caixinha grande Lá De papelão Da Greenleaf Que era a distribuidora do Brasil E você abria O manual Dublado Dublado Com o Mauro Mauro Castro E aí você abria O manual do jogo E tinha uma introdução Do manual lá Falando que Uma empresa De filme Eu não lembro se era A 20th Century Na época Ou a Fox Que é a mesma coisa Né É Falando que Uma empresa Hoje Hoje é de outra coisa Que era o que era 2001 2000 2001 Por aí Falando que Já tinha interesse Com os direitos De Max Payne Que queria fazer um filme E aí beleza Cara Eu fiquei sonhando Com aquilo Um tempão E tal E aí Quando saiu O filme do Max Payne Que deve ter sido Lá pra 2009 Mais ou menos Eu peguei Era uma época Que eu não tinha Um senso crítico Abuçado ainda De E eu era Aquela época De que tudo Que jogavam Em relação a jogo Pra mim Era bom Ah pô Baseado em jogo É bom Se Street Fighter Lançasse naquela época Eu ia achar bom Se eu fosse fã De Street Fighter E aí Quando eu vi Cara Eu não sou Max Payne Eu juro Eu juro Que eu tentei Gostar daquele filme Eu tentei Eu defendia Eu ainda defendia A ideia Daquelas Valkyrie Aparecer Como uma Forma alucinógena Da droga E tal Que é uma ideia Interessante Mas sei lá Não tão bem Aplicada Mas eu juro Que eu tentei Proteger aquele filme Mas aí Hoje É Não vai Cara E eu tenho Essa bosta Em DVD E Blu-ray Cara Não tem coragem Não cansou Comprar em Blu-ray Não cansou Comprar em DVD É porque assim Se você Quer passar Se você quer Sofrer com o negócio Tem que sofrer Com qualidade Eu sou o adepto Desse negócio Na época que saiu O filme do Rei Leão Aqui em Goiânia A maioria das sessões Que tinha era dublado Falei assim Não, eu não quero ver dublado Porque eu sei que dublado Não ficou legal Então assim Vou esperar sair Na locadora do Paulo Coelho A versão original Na Bahia dos Piratas É Na Bahia dos Piratas Isso é O novo termo Que a gente vai usar Esse é na Bahia Ninguém vai entender O meio Aí eu tava esperando Sair Chegar na Chegar na Garrafinha Sabe aquelas Garrafinhas de mensagem Chegar ele lá Na Bahia dos Piratas Pra poder ver ele No original Aí todo mundo Nossa, mas você tem que ver Não, eu vou esperar sair Se for pra eu passar Eu gastar Sei lá Duas horas da minha vida Eu quero gastar Duas horas da minha vida Vendo um negócio Com a qualidade boa Pelo menos Eu sou desses Mas e aí? Então, eu gostei Não é tipo assim Nossa, melhor filme E tal Tem um Só teve uma Não, o Vio Legendado O Rei Leão? É, o Rei Leão O Vio Legendado É, o Vio Legendado E assim, eu vou só destacar A minha cena favorita lá Que assim, no filme original Uma das cenas que eu mais gosto É na cena do Que o Timão usa o Pumba de isca Pra Ziena, sabe? Aí quando chegou Nossa, que eu sei Pegou essa parte no filme Que é um tocinho Aí eu falei assim Nossa, o que que ele vai fazer? Cara, quando o Timão começou a cantar a música do Lumiere Da Bela e a Fera Eu falei assim Putz É, da Bela e a Fera Nossa, cara Maravilhoso Maravilhoso Quase escapou É, foi a sacada mesmo Eu vou ter vontade de pegar a minha carteira E falar assim Toma aqui, ó Quero pagar o ingresso do filme agora Toma, agora valeu Mas assim, é tão rápido É, e é um negócio tão sutil Que só quem conhece que sabe, entendeu? Que é tipo Maestro Zezinho Uma nota A música do Lumiere A gente é muito beat da Disney, né? Ah, a gente cresceu Ah, velho A gente cresceu vendo essas porqueras tudo E fica tudo impregnado no DNA da gente Se você olhar a minha playlist Spotify Só tem coisa da Disney Cuja pouca é japonesa Então, só pra pôr um ponto final nessa questão Agora sim eu vou pôr um ponto final nesse negócio É A coletânea do Uncharted é um dos jogos da Plus desse mês Aproveitem aí, quem tiver Quem tiver a Plus Já coloca lá Que é muito bom Super recomendo, tá bom? Aproveitando a deixa aí 64 full HD Delicinho Vou comprar aqui E dublado Que é o Ao contrário Assim, ao contrário do Gabriel Eu não curto muito o Uncharted dublado não Prefiro no original Ah, eu gosto do dublado Apesar de eu ser um ávido defensor Dos jogos dublados no nosso idioma Tem alguns que Prefiro o original Não vou dizer Não vou dizer que é ruim Mas vou dizer que é o original Então partindo para o próximo tópico da nossa pauta que não existe Vamos falar o seguinte Estamos no primeiro mês do ano Primeiro mês do ano não acabou E no mesmo dia tivemos o anúncio de dois adiamentos De dois grandes jogos que serão lançados este ano Felizmente ainda serão lançados este ano Mas um pouquinho mais tarde O primeiro deles foi O Final Fantasy VII dos remakes Que é o remake de Final Fantasy VII Que foi adiado Ele originalmente seria lançado em março Mas ele foi adiado para o dia Deixa eu só confirmar Para o dia 10 de abril 10 de abril, é Meu presente é aniversário Ou seja Resident Evil 3 Que vai ser lançado uma semana antes Está com problemas agora E o único que não está com problema É o Cyberpunk É, pelo menos até agora Porque assim Quando anunciaram O remake do Resident Evil 3 Que Poxa O pessoal tinha que ter colocado o negócio Para o dia 1º de abril Só dois dias Dois dias Do que custava Colocar o dia 1º de abril Ia ficar uma piada perfeita Mas enfim Seria o grande lançamento Do mês de abril Agora não é mais Porque vai ter Vai ter o Final Fantasy VII Remake Uma semana depois Aí Quem estava Eu sou aquele tipo de pessoa Que pensa assim Poxa Vai sair o Resident Evil 3 Não sei o que Aí no mesmo mês Uma semana depois Não vai ter o Final Fantasy VII E agora? Hum E agora? O que que faz? É, deu ruim Apesar de que Né, senhoras e senhores A segunda parte Ainda vai levar um tempo É, eu acho que vai ser Mais uns anos para sair Vai sair Vai sair para o Playstation 6 Vai levar uns bons anos Vai ser uma parte Por geração É Então acredito que dá Para deixar para depois Ele já que você não vai Conseguir terminar a história Toda de uma vez Cara, eu me recuso A comprar esse jogo Eu me recuso A qualquer pessoa Do meu círculo de amizade Manter a qualquer pessoa Do meu círculo de amizade Que comprar esse jogo Porque é incabível Cara, é incabível Os caras lançaram um jogo Que vai ser dividido Em quatro partes Full price, saca? Qual jogo Vai ser dividido em quatro? Vai ser full price Então o Final Fantasy VII É o exódio dos videogames, né? Por aí, né? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Vai ser dividido em quatro? Não, assim Uma coisa é fato Que ele vai ser dividido Em mais de um Vai ter Mais de uma parte Ou seja Esse Final Fantasy VII Remake Vai sair em abril Dia 10 de abril Que foi adiado Não é a história completa Do Final Fantasy VII Que você jogou lá Lá atrás Do Playstation 1 É só para O CD 1 Do Play 1, sabe? É, o equivalente Ao disco 1 Caralho Assim, você que é novinho Olha só Você que é novinho E está ouvindo o nosso programa Há muito tempo atrás Na época do primeiro Playstation Os jogos vinham Em vários discos Quando o jogo Era muito grande Geralmente os RPGs Final Fantasy VII Ele vinha Era em três discos, né? Vamos confirmar Essa informação Eu acho que era três Um amigo meu tinha Acho que era três ou quatro Não lembro Vinha em vários discos Quatro era Quatro, eu acho que era o nove O oito também era quatro O oito era quatro O nove era o maior Era o maior de todos O nove, eu acho É, o nove Ele já usava Tipo o gráfico Mas, enfim O ponto que eu estou Querendo trazer aqui É o seguinte Os jogos muito grandes Eles eram divididos Em mais de um disco Acho que o Final Fantasy VII Eram três Aí, o que que acontecia? Ah, você jogava lá Não sei o que Aí chegava num determinado ponto Três discos, exato Você tinha que salvar o jogo Aí o jogo falava Ah, troque para o disco 2 Aí você troca para o disco 2 Carrega seu jogo e continua Aí, fazendo uma analogia Para esse tipo de produto Esse primeiro Esse Final Fantasy VII Remake Que vai sair agora em abril Ele, vamos colocar assim Trocar por miúdos Que ele é o equivalente Ao primeiro disco Lá da L1 Ele é o braço direito Do Exode É, tipo isso Só que a própria Square Ela ainda não sabe dizer Em quantas partes Que vai dividir o jogo A gente supõe que É, não Vai ser Ó, eu vi uma outra notícia Que de junho do ano passado Agora Falou que vão ser em duas partes Aham Agora Acho que eu lembro disso Acho difícil Duas partes, ó Porque até lá Já vai ter uns Blu-ray Aí de 100 GB Mas, peraí Assim, dá uma dúvida Se ele vai ser dividido Em partes Por que que eles não Estão anunciando Como Final Fantasy VII Parte 1 Porque que é pegar O pessoal desprevenido Para poder tirar Um caçado Desprevenido mesmo? Assim, tipo Você está no meio do jogo Aí de repente Aparece a tela Continua Não, aí Acho que eu Construíram de um jeito Que aí chega no final E tipo assim Nossa Agora eu ia esperar Igual o final de God of War Tipo assim A história acabou ali Mas você sabe que continua Entendeu? Hum Acho que a ideia Vai ser mais ou menos essa É igual quando você está assistindo Revolution no cinema E aparece lá Continua É É igual quando você está assistindo De volta para o futuro Parte 2 Acaba o filme Com o trailer Da parte 3 Exatamente Bem dato Tipo isso aí mesmo Não, pois é Aí assim No caso Nesse caso mesmo Do Final Fantasy Beleza O adiamento foi de Acho que não chega Nenhum mês Ele ia ser lançado No início do mês De março Acho que era dia 3 Não lembro agora Mas assim Acho que Para quem esperou Sei lá 20 anos Para poder jogar esse negócio Esperar mais um mês Acho que não mata ninguém Agora o outro jogo Grande que ia ser Que ia ser lançado agora Nesse primeiro semestre Esse já foi jogado Lá para quase No final do ano O jogo dos Avengeros Dos Vingadores Essa foi inesperada É Esse aí foi Parece que está com mais problemas Ok né Mas esse aí Já foi para um pouquinho Mais longe Ia sair em maio Jogaram para setembro Mas saí lá para setembro Agora E assim Eu acho que é para consertar O jogo não tem nem gameplay direito Na internet Que escabela Sei lá Não, assim Na notícia Quando saiu a notícia O pessoal lá Da Crystal Dynamics É tão legal Quando a gente fala os nomes Assim na pronúncia É Crystal Dynamics Não Agora é tudo Cristais Dinâmicos A gente está traduzindo tudo Os dois caras Da Crystal Dynamics Fantasia final séria Refeito 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 Então Eles falaram assim Não é porque A gente está Como é um produto da Marvel A gente é muito fã A gente sabe que o pessoal Que está esperando Não, Marvel não Maravilhosa É Eu estou me adaptando Estou no período de adaptação Olha isso Conta aí Esvirá falou assim Da Maravilhosa Ah não Eu sei É um produto da Maravilhosa E nós como fãs E vocês como fãs A gente sabe que vocês estão Com uma expectativa alta E tudo mais Então assim A gente precisa de um tempo mais Para dar aquela polida Para deixar o jogo redondinho Do jeitinho que vocês merecem Do jeitinho que vocês querem Aquela conversinha Para boi dormir Vamos falar a verdade Que assim O jogo não está legal Vamos dar um jeito aqui Mais um pouco Mas é o que eu vivo falando Cara Antes de adiar um jogo Para poder lançar ele direito Do que lançar ele de uma vez E ficar dependendo De um monte de update Quase que todo dia Para poder consertar Ou de DLC né É uma coisa que nem a EA Está fazendo mais Eu acho que ela finalmente aprendeu É agora ela lança um jogo Um pouco mais caro Mas todas as delícias de graça É Entre aspas É porque ela faz a cagada né Aí tem que ficar limpando Mas assim Uma coisa que eu assim Ah eu vejo que o jogo foi adiado Eu penso assim Ó o pessoal realmente está preocupado Com o que eles estão querendo Entregar ali Então eu vejo com bons olhos isso Toda vez que eu vejo Dependendo do jogo Assim Dependendo do jogo Eu fico até meio chateado Por exemplo Se acontecer com Cyberpunk Eu vou falar assim Ah cara não Não faz isso comigo não Cara Você quebra minhas pernas Não faz isso Cyberpunk não Agora com os outros Pode adiar A vontade Cyberpunk não adia não Por favor CD Projekt Red Não CD Projekt Vermelho A gente está pegadinho né CD Projekt Vermelho Acho que ela nunca Nunca fez isso Não que eu me lembre Mas eu acredito Que o Cyberpunk Keanu Reeves Ainda vai chegar lá em abril De boa Vai ser Não é tirar o fogo Tirador de ar Tirador de ar Não é tomador de bafo Caraca A galera não vai pegar mesmo Com o tempo a gente pega Com o tempo a gente pega Isso tá bom É uma questão de treinamento mental Então é isso aí O ano mal começou Já adiaram dois jogos Imagina o que vai adiar Daqui pra frente Tomara que não adiem The Last of Us De novo Porque já adiou uma vez Tomara que não adiem The Last of Us E Ghost of Tsushima Deixaram a janela em aberta Pro terceiro trimestre É Cara vai ser jogo de lançamento Do Play 5 Vai ser igual o The Last of Us Saiu pro 3 e pro 4 O The Last of Us Ghost of Tsushima Vai ser pro 4 e 5 Mas tem que ir Que vai rodar o jogo do 4 e no 5 Então sei lá Então O que eu acho que o The Last of Us Ele vai sair Antes de lançar O Play 5 Igual foi o primeiro E aí Assim que lançar o 5 Daqui uns meses Lança ele Remasterizado O último de nós É aquela É aquela entrada Que eu falei lá É Vai lançar pro 4 Aí pro 5 Vai sair a Definitiva Não Edição Definitiva A Estação de Jogos 5 Isso Estação de Jogo Então partindo Para o próximo tópico Da nossa pauta Que não existe Vamos falar aqui Sobre eventos Saiu a notícia De que Não vai ter Playstation Na E3 desse ano Pelo segundo ano Confirmaram Primeiro tava rolando Uns rumores Ah Será que vai Será que não vai Aí saiu a confirmação Essa semana De que a Playstation Não vai Não vai aparecer Na E3 desse ano De novo Ontem Ano passado Ela não foi Esse ano Ela não vai também Mas ano passado Ela tinha desculpa É Teve isso Aí só que Em contrapartida Eles viraram Falaram assim Não Esse ano A gente tá com foco Em vários eventos Voltados pro consumidor A gente A gente tá com Uma Uma line up De jogos pro PS4 Muito grande Pra gente apresentar Esse ano A gente vai lançar Playstation 5 A gente quer criar Uma atmosfera legal Com os fãs E não sei o que É o famoso Como eu disse agora Conversa pra boi dormir E cá entre nós Na minha opinião De profissional amador Eu acho que a E3 Já tá muito caída Já Pois é O que vocês acham Eu acho que Desde quando Começou a abrir Pro público A feira Deu uma caidinha mesmo Igual A gente Quando era um negócio Mais restrito Mais fechado Acho que o pessoal Tinha mais O pessoal Que eu digo assim A Sony Microsoft Nintendo Esse pessoal Sabe Eles tinham mais Acho que eles ficavam Mais à vontade Pra poder apresentar As coisas Agora como é aberto Pro público Aí o pessoal Já fica meio Sei lá Aí já vai estar Todo mundo lá Pra poder jogar Eu acho que a Game Awards Tá sendo mais Expressiva nesse sentido Do que a E3 Qual? A Game Awards Tá sendo melhor Pra apresentar O game Mas aí No caso do Game Awards Tem a questão também Da época que acontece É final do ano O pessoal já tá Com assim Sendo que a Sony Ela tem a Playstation Experience Fim de ano também Então ela Se bem que nem isso Ela tá fazendo mais É E tem aquela parada Que também Eles meio que Distribuem As novidades Entre Entre esses eventos Tipo um pouquinho Na época da E3 Um pouquinho no fim do ano Eu acho assim Acho que tinha que jogar A bomba uma vez por ano E boa É tipo o perna Com o dia da bazooka dele O dia da bazooka Sei o que vai acontecer Pois é Aí O mais engraçado Nessa história Foi o que aconteceu No dia seguinte No dia seguinte O Xbox veio Ah a gente tá confirmando Já a nossa presença Na E3 E tal Gente calma É tipo assim Parece aquele negócio De Ah o cara terminou Com a mina Aí o cara Já foi pra cima Sabe Aí Quando eu vi isso acontecendo Falei assim Caraca velho Espera Espera O luto Um pouquinho Espera Espera passar o período Do luto Aí você vai Não No outro dia Já chegou O tio Phil Eu gosto de chamar de tio Phil É Tio Phil O tio Phil No caso O Phil Spencer Chefe da Xbox Virou no Twitter Falou assim Gente A gente vai estar lá Na E3 Esse ano Vai ser muito massa E não sei o que A gente tá com um monte de coisa Pra poder mostrar pra vocês Tanto que eles já mostraram O que eles estão querendo mostrar Porque no Game Awards Eles mostraram finalmente O monolito novo deles lá E eu me lembrei de uma coisa Quando eu vi que No último episódio Do ano passado Que a gente gravou A gente tava comentando Sobre consoles bonitos Consoles feios Coisas desse tipo E o Gabriel tava falando Que ele gosta Dos designs mais minimalistas Na hora que eu vi aquele O novo Xbox lá Aquele Series X A gente tá traduzindo tudo agora Aí Eu lembrei do Gabriel na hora Lembrei do Gabriel na hora Falando assim Nossa O Gabriel deve estar tendo um orgasmo Vendo esse negócio aqui Ah cara Quando a gente Estuda um pouco de design A gente fica doido Nesse extremo minimalista Pois é O que que você achou O nome é horrível Vamos falar sério O nome é horrível O nome não ajuda em nada O nome não ajuda em nada Porque você já sabe Que vai ser um Xbox por ano É Porque vai ser uma série Vai ser igual ao celular Vai virar patifaria isso aí Série S Série X Série O Série XX né Que nós estamos em 2020 Que nada Não Vai ser igual ao Mega Man Já viu Que Mega Man É aquele negócio lá Ah é O ano 2100XX Sabe Não é É É É É É É isso aí É Eu Eu tava Se era 2100 Alguma coisa Ou era 2000XX Não No Mega Man X É 2100 Alguma coisa O nome não ajuda O nome não ajuda Cara O Playstation É o melhor Pra colocar nome Que é na ordem 1, 2, 3, 4, 5 Naturalmente Você já sabe Que o 5 é melhor Que os outros É Agora o Xbox Xbox 360 Xbox Zoom Why É Aí chega um pai Desavisado pra comprar O videogame pro filho dele E tá lá Não tem o Xbox O 360 E tem o One Se não Vou levar o 360 Que acho que é melhor Já saiu 359 Antes desse One Aqui 358 Depois desse aqui O legal foi o Manny O nome do Play 5 Cara Os memes daquilo lá Cara Era um melhor que o outro Eu adoro a internet Por causa disso Caralho Não Eu tava escutando Outro podcast Acho que era do pessoal Do Reloading Eles fizeram um comentário Sobre isso Muito bom Acho que eles falaram assim Não O cara lá Da arte Lá Do setor de arte Lá Ele já tem Uma pasta lá Até o 20 Já deve ter uma pasta Lá até o 20 Tudo feito Que assim Acho que o cara Vai trabalhar Não sei quantos anos Na empresa Ele já deixou pronto Até o 20 Antes dele aposentar Já tá tudo pronto Lá Não vai lançar Sei lá O Playstation 7 Não tá pronto Aqui Só publicar Isso aqui Não precisa nem mandar A arte Mas é igual É igual a Coca-Cola Desde 1900 É a mesma Só os 3 primeiros anos Mas cara Eu acho que Teve aquela A CES 2020 Aquela feira Agora no início do ano Aí teve o anúncio Do logotipo Do Playstation 5 Beleza E aí Tipo assim Olha só Eu vou fazer uma pergunta Eu quero que vocês Sejam bastante sinceros Alguém esperava Alguma coisa Diferente Do que foi mostrado Pelo menos No logotipo Do Playstation 5 Não Eu não esperei nada Não Mas Só um adendo O logotipo Do PS Do Playstation 5 Ele é baseado No do Playstation 4 Mas o do 4 Não é baseado No do 3 Nem do 2 Nem do 1 É baseado Mas o do 3 É o do Me Aranha Eu lembro disso O 3 É o do Me Aranha Mas é tudo Uma evolução Do 2 E o 2 É aquele Todo retinho Todo quadradinho E o 1 Era aquele Com as letras Maiúsculos Minúsculos E tal Sim Não O 1 Na verdade O 1 Na verdade Ele tinha O primeiro Tem aquele logo Do PS Da família PS Que eles chamam De PS logo PS Family Uma coisa assim E escrito Playstation Embaixo Aí o segundo É aquele todo Quadradinho Do 2 Aí o 3 Foi aquele Do Homem-Aranha E foi quando Nasceu aquele redondinho Que eles usam até hoje Então Mas a primeira fonte Do PS3 Foi a do Homem-Aranha Sim Mas assim A do console A da logo Mas cara A Sony Chegar numa feira Não Esse aqui É o logotipo Do Playstation 5 Dá vontade De levantar Na vida Pra terra Beleza Mas e aí Vai ser aquele mesmo Com suporte Pra colocar a pizza Pra não esfriar Pô Começaram a soltar Um monte de 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 concept Que fã faz Cara É um Mais feio que o outro Eu acho que Posso fazer minha aposta? Pode Vai ser vertical Igual o Xbox Você vai ver Nada filho Ele vai ser Ele vai ser inclinado Vai ser igual a torre de pizza Vai vendo É O Wii Ele era inclinado O Wii Aliás O Wii Não A base dele é inclinada É a base dele é inclinada Ele fica meio Ele deixava a base Ele deixava ele em pé Eu tenho o Wii aqui É Se bem que o Playstation 4 Ele é inclinado Ele é itálico É itálico isso E o Xbox É em negrito O Xbox Exatamente O Playstation 5 Vai vir sublinhado Ele vai vir com pad Sabe Não Ele vai vir Ele vai vir Ele vai vir taxado duplo Não O PS Pro O PS4 Pro Já é taxado duplo É O PS Pro É taxado duplo E é itálico E taxado duplo Ele é tipo um Big Mac Né O Big Mac É um pavê Né Camadas Mas eu gostei Acho que o Gabriel Ele tinha falado Que é legal Esse design do Xbox novo Porque ele cabe Em qualquer lugar E ele Não distoa da mobília Né Ele fica Ele é discreta Ele é tipo Você tá andando No meio da montanha E tem um monolito lá E aquele sim A pessoa vai chegar Aquele sim Aquele sim Ele não tem um suporte Pra pizza não Ele tem pro sanduíche Pro misto quente lá Pro bauru Não é Você pode deixar o pão Ali em cima Ele fica quentinho Ou senão Você bate Bituca de cigarro Não velho Ele não Ali deve ser Ali com certeza Deve ser O cooler dele Vai só pra cinza Pra todo lado Vai ser Cinza de vulcão Né Pof Agora que chegou O monolito A humanidade final É Mas uma coisa Uma coisa Eu achei bacana Foi o seguinte O controle É o mesmo Amém Praticamente É o mesmo controle Sei lá Controle Não Dá pra lutar É Uma coisa Que deu certo Naquele Xbox É quem controla O controle É bom Mas ele Pra jogo de tiro É muito bom Agora pra jogo de luta Ele não serve não Não Pra jogo de luta Se você quer jogar Sério jogo de luta Você compra Um stick Ah não O pro controle Do Switch é melhor Olha só Olha só Mas Inclusão Em questão de controle O melhor considerado Pra jogo de luta É o do Super Nintendo É sério É sério É sério É Rasga seu dedo Você fica Sai com o dedo ralado Só se for Tipo Essas galera Tipo Campeonato No Jovem Arcade Os caras Jogam em um Toro do Super Nintendo É Mas sai com o dedo Todo ralado Você põe a cabeça Cheio de bolha Aquela mesa com joystick Eu sei Botão Eu esqueço o nome daquilo Toda vez É o do Mega Drive Não Não é o Mega Drive Seca Saturno Não Não é o nome do videogame A Arcade É o Arcade Isso É a Arcade Isso é o melhor A Arcade A Arcade Sempre foi a melhor Todos os caras Que jogam Pro Nível É Os caras que jogam Seguem o jogo de luta Só usam isso Mas o que eu falei Os caras Os caras Pro que não usam O Arcade Eles usam Um controle de Super Nintendo Ou do Play 4 O Aquele 8-bit Não 8-bit O 16-bit Um bit Não é porque tem um controle de Super Nintendo Que tem que uma empresa É o 8-bit O 8-bit O 8-bit Isso Que eles pegaram o controle de Super Nintendo E modularam ele com Com Bluetooth Com Analógico E Bluetooth Eu tenho esse Só que é analógico É bom mesmo Inclusive Eles vendem um Eles vendem um donglezinho Pra você encaixar o receptor Bluetooth Num Super Nintendo de verdade Sim Eu já joguei Na época do Super Nintendo Era auge Só que não era Bluetooth Era infravermelho Nossa Era muito ruim A sua mãe passava na frente Aí você perdeu Nossa Não Bota o fio de volta Pelo amor de Deus Então vamos lá Vamos partir então Pro último tópico Da nossa Pauta inexistente De hoje E Ironicamente Olha só Que coisa absurda Primeiro programa do ano A gente já vai falar De Nintendo Cara Eu não acredito Que eu estou fazendo isso Mas enfim Eu não entendo essas coisas Também Eu não entendo isso Eu não entendo O pior de dois mundos Finalmente se encontrou Que são Pokémon E DLC Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou deixar o Lucas Introduzir Essa Essa Esse assunto Porque ele Dentre todos aqui Ele Ele vai saber opinar melhor Porque ele tem um Switch Ele tem Pokémon Ele vai saber Dar uma opinião Muito mais embasada Sobre essa decisão Essa 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 Como é que eu vou dizer assim Esse negócio que está acontecendo aí É porque assim Era uma coisa que todo mundo já esperava Mas não que fosse Da maneira descarada Como o Lucas vai descrever pra gente agora Por favor Lucas só uma coisa Eu fico de advogado do diabo Beleza? Você que sabe Eu fico de advogado do diabo E você desce a lei Não vai E com o lançamento do Pokémon Sony Shield Não vieram Os Pokémons Todos Quer dizer Os 700 e tantos Pokémons Que desde do XY E do Só e Lua Eles já tinham mais de 800 Eu acho Pokémons E não tinha Nesse Sony Shield 400 Pokémons Com os novos Então tinha poucos Pokémons antigos E no meio dessa história E quando eu joguei o jogo É possível perceber Que parece que está faltando Coisa no meio do jogo Eles tiraram Pokémon Pokémons muito conhecidos E os fãs reclamaram muito E no meio dessa história Agora Nesse último semana A Game Freak disse que Ah não Vamos lançar um DLC Com mais de 200 Pokémons antigos E uma história a mais Valendo 30 dólares Para esse Pokémon novo Aí você olha assim Ah Game Freak safado E aí eu não vou xingar não Ou Game Freak Estão aí? Sim Aham A gente está prestando atenção Não Eu gostei do Game Freak safado É o Game Freak safado mesmo Eu não posso xingar Evitar eu xingar Mas Ou Game Freak safado É claramente O que vocês fizeram foi o seguinte Vocês cortaram Metade do jogo Metade dos Pokémons Que já estavam prontos Para vender um DLC Que claramente Você sente falta De uma história No meio do jogo Eu joguei Já zerei o jogo já E você sente falta Uma história No meio do jogo Alguma coisa preenchei A história Ela é rápida Simples E você percebe Que tem falta Personagem Falta algumas coisas Mas na própria história No sentido Comparado aos outros jogos De Pokémon Não tem história Muito elaborada Deixa eu fazer uma pergunta Baseada nisso Que você falou Você falou que Tem um pedaço da história Que está cortado Mas Fica Sim Fica Meio que descarado Que assim Ah não Esse pedaço aqui Assim Uma coisa Quando não conta uma história E depois ele pega Uma história E encaixa num lugar Que você Às vezes não percebeu Não viu Passou despercebido Uma coisa assim Aí no caso Você está falando Que dá para ver claramente Que alguma coisa Está faltando ali E que Eu queria Eu queria entender O claramente Com base em que O que O que que está Descarado ali Que está faltando Isso que eu não estou conseguindo entender É porque claro Por exemplo No meio da história A história envolve Todos os líderes De ginásio Da região E meio E o que Eles só contam Isso de história Não tem A história No meio No meio da história Você vai passando Pulando de ginásio De ginásio Sem Sem nenhuma Muita informação Sem Sem algum Pensa quando você está Jogando um jogo E no meio da história Você tem uma side quest Alguma coisa assim Que vai Ou alguma coisa Da história Que vai Vai Trazendo Algumas novidades Algum Algum Backstory Dos personagens Algumas coisas assim E você Eu não percebi isso Você não tem Backstory De personagem Você não tem Sei lá Na minha opinião Eu Claramente percebi Que falta coisa Faltava um conceito Na história Que depois Eles resolveram Apresentar Provavelmente Que Desse Desculpa A explicação Que você está dando Do jeito que você está dando Que você também está Evitando de dar spoiler Eu não consegui detectar Pelo menos do jeito que você está falando Está faltando alguma coisa Sabe Para mim Do meu entendimento Baseado no que você está explicando Então para mim Assim do tipo Está só Você está achando mesmo É a sua opinião Isso É a minha opinião Eu sei que é uma parada de opinião Só que tipo Eu não estou conseguindo Comprar a ideia É porque eu não posso Eu não consigo dar a história Mas o principal Na minha opinião A história faz falta Mas o que o pessoal mais reclama Mesmo É a falta dos pokémons antigos E por exemplo Não tem Bubassauri Não tem Cortão no jogo Você fica assim Por que não tem Porque não tem Os lendários Cadê Os outros lendários Não tem nenhum outro jogo E aí De repente Eles lançam DLC Com mais coisa Por 30 dólares E meio que Agora posso dar A primeira advogada Da minha primeira advogada Primeiro Durante a primeira expansão Que vai ser A Eyes of Armor Que vai ser lançada No meio do ano Vão vir Os iniciais antigos E Os pokémons Que serão adicionados Através da DLC Vão estar incluídos Em todos os jogos Independente De você comprar DLC ou não Você vai poder Transferir dos jogos Antigos E vai poder Receber eles Através Do Play Que o nome mudou Mas você vai Troca E tudo mais Então você vai conseguir Obter os pokémons Novos Independente De você comprar DLC ou não A DLC É pra ter Uma experiência De jogo A mais Além de ter As roupinhas E a Parafernália Toda Mas os pokémons Todo mundo Vai ganhar Independente De comprar De gastar Os 30 dólares Ou não Beleza? Mas qual a graça De você Ter um pokémon Trocado Se depender De outra pessoa Pra capturar Pra fazer aquilo Então tipo Isso são 200 pokémons Imagina Você vai ter Preciso de trocar 200 trocas As trocas Você nem se preocupar Você deixa lá Falar Ó Eu tenho Pokémon tal Quero tal E você tá lá E de repente Olha só Alguém trocou Tipo Você nem fica esperando Mas Não Não tem mais Não tem mais Essa mecânica Acabou essa mecânica Como assim? Não tem mecânica De espera Que esqueci o nome É o G Alguma coisa É a mecânica No Sol e Lua E de XY É só Só entrando Não Pera aí Não tô falando do GTS Não tô falando do GTS Mas você pega E coloca lá O Pokémon Ai a galera Troca Não tem o GTS Mas é como se tivesse Tá integrado o negócio Você não precisa Não tem troca Você não espera Troca dos outros Você só pode Ou troca pro código Ou troca local Ou troca surpresa Só tem essas opções Não tem Você não pode deixar Seu Pokémon lá Esperando lá E algum dia Alguém pega E troca Não existe mais isso Me tira uma dúvida Rapidão aqui Pode falar Eu joguei todos Até o X Depois disso Eu chutei o Baldi Assim você falou Que tá faltando história Eu joguei todos os outros Pokémon Cara É assim Aí você vai pro ginásio Aí você vai pro ginásio Aí você vai pro ginásio Aí brota um Rocket Aí você vai pro ginásio Você vai pro ginásio Aí o Rocket Faz uma coisinha Que envolve um lendário Alguma coisa assim Aí você mata os Rocket Vence o líder deles E volta pro ginásio E acaba Pra mim a história Eu vou falar Eu vou falar Jogo de Pokémon É skin atualizada Pronto Fala aí É o mesmo jogo Com skin atualizada Pois é Eu não vi mudança Eu não vi mudança Até o X Eu não vi mudança De nada De nada Outra pergunta Que eu vou te fazer Pro Lucas aqui É quantos Pokémon É assim Que tá faltando Os bons É Ninguém dá pra lançar O Sword e Shield Tinha Com todos os novos Então 400 Alguma coisa Agora eu tô pegando de base Que se Aí falta mais uns Mais de 400 É o Sword e o Shield Os dois juntos Os 500 faltam O Sword e Shield Faltam uns 500 Não, não, não É Agora que vai vir Vai vir bicho extra Então deve chegar aí Uns 500 É porque assim O É Vai vir mais 200 Então vai chegar a 600 Não, 200 incluídos Os antigos As formas Galar Novas E os Pokémon Extras ainda Os lendários extras E tal É porque lá no começo Tinha o Red e o Blue O Red e o Blue Os dois se completavam Você pegava tudo Eu quero saber Com o Sword e o Shield Os dois juntando Ainda vai ficar faltando 400 Isso Por aí Pouco menos É porque no Sword e no Shield Não existe a National Dex National Dex Não Só tem a da região E mesmo assim Você não consegue Obter boa parte dos Pokémon Você não consegue Obter de nenhuma outra Só que De novo Eu acabei de falar isso Independente de você Na hora do jogo Você vai conseguir pegar Os outros Pokémon É o Undertale Mas vai ser muito mais complexo Mas vai Então eu vou concordar Com todo mundo A Game Freak Foi bem safada Viu Foi pouco não Foi bem safada E eu acho O valor do E eu acho O valor do É isso É isso Foi uma coisa Que na hora que eu ouvi Eu falei assim Caraca velho Metade do valor do jogo Só de conteúdo extra 30 dólares Eu achei meio caro Meu salgado Pra o que eles querem disponibilizar Tem galera aqui Que não continuou jogando Os Pokémon Abandonou ali No XY e tal Nossa Abandonando o Gold Lembra do Pokémon Black White Perna Perna Você lembra do Pokémon Black White Lembro Então Não era a melhor história De Pokémon ever Foi Black White Além de ter uma história boa Ele é a melhor história De Pokémon Não Ele é a melhor história Não Gold e Silver também Não tinha história Gold e Silver Era ginásio 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 Só nos remakes Teve um pouquinho De história Que foi por DLC Lá que você encontrava o Giovanni De volta Do White e Black Tinha umas coisas Que dava pra fazer cooperativo Mas era tipo No Silver Era o Giovanni Gold e o Gian Acabou que idiota Vamos esperar a galera Agora É porque no Gold e Silver O Giovanni Tá desaparecido Sim Mas numa DLC Do HeartGold Soul Silver Você reencontrava o Giovanni Em frente a ele É Porque ele tá desaparecido Tecnicamente o Giovanni É o pai do Do Silver Que é o O Gary Outro carinha lá É o É o É o É o É o É o vilãozinho O rival Esquisitinho Ele rouba o Pokémon É o Gary Genérico É É o Gary Genérico Mas assim O Black White Foi o único jogo De Pokémon Até hoje Dentro da linha Principal Que teve uma história Mais profunda E é E é Profunda Mesmo Você pega E depois quando você joga O Black White 2 Ainda expande um pouquinho Mais ainda a história Toda a questão do N Do pai dele E Aquela parafernália toda Então é o único jogo Que tem realmente uma história Dentro de todos os jogos de Pokémon Todo o restante de Pokémon É Bem superficial E vamos seguindo aí A história A galera Da PETA Que inclusive Foi inspiração Foi inspiração Pro Team Plasma Do Pokémon Black White Pokémon é rinha de bicho É um jogo virtual de rinha E é nisso que se baseia E vai até o fim Então a história é É meio Arevia mesmo Eu sempre achei a história É assim Só defendendo um pouco O Black White E Black White 2 Eles são os que tem Mais história mesmo Eles são É absurdo A quantidade de história Que ele tem É lindo E o conteúdo Que ele tem também Ninguém lembra Do time multiplayer Que tinha não gente De uma casinha Que você construiu Eu lembro Eu gostava Caralho Sim Join Avenue Cara Aquela foi a melhor coisa Que fizeram em todos Os Pokémons Assim Disparado Era muito divertido Era divertido De ficar fazendo Aquelas coisinhas lá E ajudava pra caramba Também Achar um monte de coisa Mas é assim Vocês querem um Pokémon Completo Vai ser o Pokémon Go Pokémon Go Ele tá crescendo Exponencialmente Eu acompanho Pokémon Go Ele tá ficando Muito bom O Pokémon Go Aí sei lá Nem que fosse Um Dois anos No máximo E fosse lançando Expansões Agora vai expandir Pra região tal Pra região tal E assim E assim por diante Igual tá acontecendo Com o Pokémon Go Que o Perno falou Agora Cara Eu acho que ia ser Muito mais interessante Do que fazer Isso que eles estão fazendo Com o Sword Shield Tipo se usasse Aquela mecânica Deixa eu falar Quer ver Uma oportunidade De ouro Que a Game Freak Perdeu agora De ter feito Essa DLC Ao invés de lançar Uma área nova Ter lançado canto Pronto Fim de papo A DLC era canto Canto de novo Tudo é canto Não sei se lançaria canto de novo Porque já tem um Let's Go Você pega um barquinho Ali de galera E vai pra canto Você pega os Pokémon Antigos de volta A galera fica chorando De emoção E cada DLC Que você vai lançando É um continente Antigo Extra Ia fazer tipo Um Pokémon global O que eu acabei de falar Galera tinha rasgado Tinha rasgado O fusquete De alegria E a galera Não tava reclamando Ia pagar 30 dólares Assim ó Mas ia jogar Jogar os 30 dólares No monitor Aí valeria a pena 30 dólares Mas o que eles Querem Agora expandir Expandir o negócio E ainda não conseguir Completar A Dex Que é o principal Do jogo Garotearam Garotearam Sabe como é que eu fico Nessa situação Eu fico só assistindo Tô igual aquele gif Tô igual aquele gif Do Michael Jackson No cinema Só pega a pipoca Tá lá Vou comer a pipoca Eu vou assistindo aqui Eu continuo feliz Eu continuo feliz No meu Pokémon Sun e Moon Nem cheguei no Ultração Ultramoon Porque eu não gostei Ultração Não gostei Nenhum Ultração Jogo full price Só pra Pra adicionar Uma forma nova Pro Pro Black Rock E umas Ultrabeats Nova Eu olhei e falei Que bosta O problema é que Não tem os Movie Tutor Que eu gosto pra caramba Que você fica ensinando Os golpezinhos lá Pagando Battlepoint Com os caras Mas enfim Whatever Vou esperar Achar algum maluco Vendendo Por cunzão E compro dele Porque eu não vou Gastar Quase 300 conto No Ultração Ultramoon Não E O Pokémon de Switch Eu não tenho Switch mesmo Fazer o que Eu vou ter que esperar E provavelmente Eu vou tentar ver Se eu compro A versão seguinte E uma coisa Que no próprio Vídeo que eles Disseram Do DLC Quando eles divulgaram Eles falaram Que essa DLC Não é A mesma coisa Que é uma versão Atualizada É como Platino Ou Ultração Ultra Moon Eles falaram Cada vez que está É Ultração Então claramente Provavelmente Eles vão lançar Eu fico imaginando Um bebê É Ultração Ah Ultração Pokémon Mas Tem vários Eu falo que é o A casa A casa Não tem No Todo jogo de Pokémon Tem uma casa De um casal de velhos Que você deixa dois Pokémon Pra poderes brindar lá Sabe É o Furnicare Ele chama É Eu falo assim Toda vez que Na época que eu jogava Pokémon Toda vez que eu jogava Chegava Ih Olha a casa dos velhos E vai ter o Daycare No Pokémon GO Eu estou falando para você O Pokémon GO Vai arrebentar Vocês anotam É o que falta No Daycare É onde você deixa Dois Pokémons Pra eles fornicarem E aí quando você volta Tem um ovo Meu Deus Você tem que cuidar Do Pokémon Você tem um Dito E outro Pokémon Com Ah você pode Não Você pode deixar Não É a única utilidade Do Dito no jogo Você deixa o Dito E o outro Pokémon Que você quer Que ele tenha um ovo É E tem o Dito Isso mesmo Como deve ser Aham This is the way This is the way Do Play Pokémon Mas assim Eu Acho que Era melhor Eles terem lançado A DLC Do que terem deixado Para lançar Um outro jogo Eles vão lançar O outro jogo Você não entendeu Janto A ganância É o que move O mundo Pode esperar Que Eles vão fazer A mesma coisa Que Black White Daqui uns dois anos Vai ter uma continuação Ou tirar Sei lá Um Pokémon Ultra Não Como é que é Esse é Sword Shield Vai lançar O Ball and Arrow É depois do Tração Agora o Pokémon Na Natal Spear Desculpa Mas eles são uma empresa Eles vão fazer as coisas Para ganhar dinheiro Se você acha que Não está certo E você que gosta de Pokémon Você vai comprar Simples assim Se você gosta Malucamente de Pokémon Segue A tentação De comprar o jogo Sabendo que está acontecendo Que está errado Então me desculpa Você está A culpa de estar Essa merda é sua Como diria Capitão Nascimento A culpa é que a Game Freak É uma empresa Que dá passos muito lentes Cara Ninguém Ela dá passos lentes A gente Não Mas olha só Mas isso que ele falou É verdade A Game Freak De uns tempos para cá Ela está muito aquém Do que ela já foi Ela não inova Ela não pensa em inovar Ela só quer fazer o mesmo Com um pouquinho É porque É assim Se o pessoal Se mobilizasse De verdade Tipo assim Vamos boicotar isso aqui Aí a Game Freak Vê que o negócio Não está dando dinheiro Aí sim Elas iam acordar E iam voltar A fazer os negócios direito Depois que eles fizeram A lambança Que foi aquele Assassin's Creed Eles puxaram Um fail de mão Bonito E estão lançando Com toda a calma Os próximos Assassin's Creed E estão saindo Assassin's Creed Os dois últimos Foram muito bons Então Virou uma franquia bienal Exatamente Virou Pokémon Antes de virar Pokémon Do que virar Fifa Vamos falar aqui Sobre Não Não Eu gosto de falar Eu gosto de falar Eu só Fazer um Eu gosto de falar Que a Game Freak Ela evolui Muito lento Então é tipo O Fifa Só que Em vez de ser De ano em ano É de dois em dois Porque ela é mais lenta Então ela Vai ficando ruim No tempo dela Sim Sim Isso é verdade Mas se você vai ver lá Por exemplo Pokémon com animação A animação de batalha De Pokémon Sempre foi tosca Tosquíssima Você vai pegar e jogar lá Pokémon Yellow Por exemplo Você vai ver lá Vai dar um Takeo O frame do Pokémon Ele vai pro lado Pro outro E pro outro Cara isso é concebido Pior que eles não mudaram Isso Eles não mudaram isso Exatamente Exatamente Você dá um Double Kick Parece que o cabelo só pula É sério isso Eu tô falando Mas pra isso Como se fosse Identidade visual A ideia deles Ah essa é a nossa identidade Só que tem por exemplo O ataque Signature move Do coelho Que é Sensacional É Inazuma É leve da vida Ele pega uma pedrinha Ele pega uma baixadinha E dá um puta De uma bola de fogo Então que você olha assim Meu caneco Que coisa linda Só que você vai pegar Vai ver um Pokémon Do surf E ele tá surfando De pé Na água O Double Kick Ele simplesmente O bicho sobe E desce Ele pula duas vezes Então assim A primeira vez Que apareceu A animação de batalha Em Pokémon Foi no Pokémon Cristal Aí lançou Pokémon Rubi e Safira Depois pro Game Boy Advance O que aconteceu Tiraram a animação De batalha Só foi voltar No Emerald Aí foi ter a animação Constante De novo De Pokémon Na tela Aliás Aí foi ter a animação De novo de batalha Um pouquinho melhorada No Platinum Black and White Só foi ter a animação dele constante No Black and White Então no Black and White Que ele fica Tá parado na tela Ele tá se mexendo Sem parar Você nota ali Que é um GIF ambulante É um GIF É um GIF Pisar Na hora de bater Continua sendo Dá um close No Pokémon oponente Ele pisca O Pokémon pula Enfim Eles sempre usaram isso Agora eles tem Tecnologia Pra avançar mais Que isso Poxa Olha a animação Do Como é que é Cinderace Tá lindo Só que o restante Do Pokémon Não tem isso Eles fazem Uma animação Massa Pro Signature Move E o restante Fica genérico Mas poxa Dava pra dar um comando Corporal Dos Pokémons Pra dar um golpe Genérico Dava É porque Se eles perderem Tempo demais Fazendo isso Pra batalha Não tem tempo Pra desenvolver Pra você fazer A fazendinha O acampamentozinho Esses trem Tem isso? É que isso aí É a ideia Do 80-20 Isso é a ideia Do 80-20 Que 80% Do Tem mini fazenda No Pokémon? Não Não tem É o acampamento Por enquanto não É o acampamento Mas daqui a pouco Na DLC vai ter Que você vai poder Plantar as berries Tem Tem a fazenda de berry? Não Só no DLC Aí ó Aí ó Tem no sonho imundo Também Mas isso é bom Isso é ruim Não É o negócio que eu falo Ó Assim Deixa eu Falar uma última coisa Disso aqui Que já tá estourando O nosso tempo Que é o seguinte Cara Pokémon Eu vivo falando Que já deu Faz tempo Não dá mais Tá difícil Pra você que joga Beleza Mas é um franquimense É muito dinheiro Mas cara A gente Não vai parar De falar Quando o negócio Tiver errado Quando o negócio Tiver ruim Quando não tiver Bom mesmo Nossa cara Porque Ai gente Deus me livre Mas uma coisa Que eu mais critiquei Foi a questão do preço Metade do preço Do jogo completo Pra expansão Putz Se fosse 10 dólares Se fosse 20 dólares Ou sei lá 24 24 99 Que geralmente é O valor desses 30 Entendeu É Mas porra Assim Eu não digo que já deu Eu só acho que Se você quer pegar E continuar expandindo É É a opção De quem tem o jogo Que passa com qualidade Que faz certo Porra O jogo tá num console de mesa Nossa É a grande revolução Caralho Que revolução da Nintendo Parabéns Pela Nossa senhora O negócio O Switch Eu esqueci O Switch Que consolão de mesa Que vale É um console Mas é um console De mesa Que você consegue destacar E levar pra qualquer lugar Qual o outro console de mesa Que faz isso Qualquer um Que eu posso pôr na mochila E levar pra qualquer lugar Funcionando De preferência Que você consegue jogar Dentro do ônibus Você consegue pegar O seu Playstation 4 Tirada Eu não jogo dentro do ônibus E carregar ele E jogar ele Dentro do ônibus Dependendo do equipamento Dá Mas eu não falei Dependendo do ônibus Se for aquele executivo Leito Coisa assim Acho que dá É Dependendo do equipamento Carregando 3, 4 baterias Nas copas Tem uns ônibus Leito aí Que dá Cara Tudo é possível Não parece caralho Eu vou jogar ao mesmo tempo Que eu vou jogar No Switch Ai gente Não Tá bom Tá bom Vamos pagar Vamos pagar por aqui Porque eu não estou afim De ser Cristina Rocha Nessa discussão De casos de família Que tá virando isso aqui Antes de eu comprar Um Game Boy Ele vai Cinco par de pilha Carregável E boa Tá bom Tá bom Já deu Eu não quero ser Eu não quero ser Cristina Rocha Nesse negócio Que tá virando Laços de família Daqui a pouco O Jonathan vai vir Com a imitação Como é que é o nome da mulher Da Top Term Deixa eu terminar de falar Pelo menos Os caras me cortam Pra tirar a onda Só que vai tirar a onda Só pra zoeira Só Eu te conheço Caramba Cara Mas eu só tô falando a verdade Mas É um console de mesa Que você tira Sim Mas Podiam ter pego Pokémon E levado ele A um novo nível Ter melhorado Ter tido mais capricho Não só ter Nossa A gente fez aqui Uma área grande Que você pode caçar Os Pokémon Ao ar livre Igual o Perna falou Tem isso em Pokémon Go E você sai de casa É interessante Mas Sei lá Já Já ficou bem Pra trás isso Eles podiam ter tido Mais carinho no jogo E melhorado As animações de batalha Isso já teria feito Já um jogo Melhor E eles Cortaram o Pokédex Eles Não Tiveram capricho Nas animações Isso desanima Isso desanima E agora Vem com a DLC Com Duas DLC no caso Com um preço desse Aí os caras Estão de sacanagem Eles cortaram a Pokédex O O ápice do Pokémon Que é colecionar Pokémon Na Pokédex Agora tem outro Eu acho Pode encerrar Em todos os jogos Existe a A National Dex Que é pra você pegar todos Desde o número 1 Até o número Será que o número Que já tá estranho Deve estar no meu já É Aí Nesse último jogo Que tinha tudo pra ser Ah Essa aqui vai ser a versão Mais Mais top Vamos dizer assim Dos Pokémon Não tem O primeiro Pokémon O primeiro Jogo da linha Pau Nossa E os caras Foram fazer O Pokémon Dar pulinho Pra dar o Double Kick Cara Isso é muito Broxante É ridículo E o cara Vender um DLC Pra vender o resto Dos Pokémons É E vai piorar Só vou Vou terminar Dizendo isso Vai piorar Então se você não Concorda com isso Não financie isso Não financia Abre o olho Abre o olho Mas não adianta O grande problema Do Pokémon É o seguinte Pokémon Ela não vive Só Dos jogos A maior parte Do lucro Que Pokémon Tem É do Merchandise É de boneco É de chaveiro Meio que os jogos Não influenciam Tanto no mercado Final Então meio que Para ela É de boneco Pokémon Company É Eles ganham Muito mais dinheiro Com o Merchandise Do que com É igual Star Wars Hoje Deus me livre Então para ela O importante É que o jogo lance Que seja legal E divulga É igual Star Wars É basicamente isso Igual Star Wars E aquele Baby Nossa senhora Não Não Peraí Que agora você mexeu Com o meu coração É mas a gente não Está falando sobre esse assunto Vamos fechar o programa de hoje Porque o tempo está Mega estourado Você pode falar isso Depois que a gente Fechar aqui Deixa eu dar os meus Últimos recadinhos aqui Aí depois a gente Começa a discutir Sobre Baby Yoda Eu não estou criticando Eu só estou Eu não estou criticando Eu estou falando fatos É diferente Imagine o meme do Fry Agora apertando o olhinho Imagine o meme do Prince Dando aquele sorriso Então é isso pessoal Com isso terminamos Este episódio de hoje Caso você queira Continuar conversando com a gente Acesse o nosso grupo No Telegram Caso você queira Mandar algum recado Alguma coisa Deixe um comentário Na postagem deste episódio No site do Game Blast Gameblast.com.br O que mais? O que mais? O que mais? A gente ainda tem um e-mail A gente tem um e-mail Caso você seja do tipo Que goste de mandar um e-mail Com algum relato Coisa assim É o Game Blast Aliás É o Blastcast E se quiserem mandar Presentes Alguma coisa É caixa postal 79.100 Você tem uma caixa postal? É lógico que não Ninguém usa caixa postal Você que pensa Então é isso Gente A gente encerra O episódio de hoje Aqui Estou aqui Afiando já Minha machete Para cair Na discussão Sobre o Baby Oda Com o Jonathan Depois que terminar Esse programa E a gente se vê No próximo episódio Um beijo Para quem é de beijo Um abraço Para quem é de abraço E até o próximo episódio Tchau para vocês Falou galera Falou galera E bom ano Para todo mundo Tchau pessoal Tchau tchau E que 2020 Esteja melhor Que 2020 Ah vai sonhando Tem que ver E tirava o Tom Holland E botava aquele cara Do Mad Max Quem do Mad Max O Tom Hard O Tom Hard O Tom Hard É Velho Agora sim Esse jogo Não deve acontecer Ele não tem carisma Para tocar um filme desse Vamos ver não Ele é uma porta É mas dos dois Tom O Tom Hard Ele é mais durão Do que o O Tom Hard Mas é que está Porra Porra Traduz ao pé da luta O nome de Tom Hard O Tom Hard O Tom Hard Agora entendi Ai meu Deus Isso aqui É que eu me recomendei Não O Tom Hard Não Velho Não Não rola Não Não rola Não rola Não rola Ai meu Deus Não rola Alguns momentos depois Sim Agora está ok Fica desse jeito Não mexe Só fala Pronto Eu estou com o microfone Literalmente Quase dentro da minha boca Não pode afastar Só um pouquinho Não precisa falar Muito longe Só cuidado Para não assoprar Ok Agora está bom Tá só que você está Soprando Cuidado Misericórdia Jonathan Não assopra Não velho Que droga Flanelinha de microfone Nova profissão Vai para trás Flanelinha de microfone Aê Aê Caraca Flanelinha de microfone Aí quando termina Aí deposita Aí depois dá um real Via PicPay Para o cara É Aê chafeira É Estou aceitando Cuidado aqui Do microfone Para o senhor Aqui é meu Aqui é meu PicPay Aqui é meu Botão Code Vai Dá um trocado Para o seu bruxo Só que eu não sou Bruxo Não Toma um trocado Aí meu bruxão Ai gato Que susto Manhã Rola a música Tá Tá Pode ir Pôr mal e quente Toss a coin to your picture Don't run by humanity